A primeira marca do Programa de Estabilidade que vos apresento é a revisão em alta dos indicadores relativamente ao crescimento económico. A economia vai crescer mais em 2023 do que aquilo que tínhamos antecipado, fundamentalmente no Orçamento de Estado para 2023, que apresentamos no mês de Outubro. É uma revisão que tem significado. Recordo-me que quando apresentamos o Orçamento de Estado, vários críticos apelidaram de otimistas as projeções de 1,3% e valorizaram os riscos de recessão de que tanto se falava, nomeadamente na Europa Central e na Europa de Leste. Ora, o contexto internacional mudou, desse ponto de vista, com uma maior estabilização e diminuição dos preços de energia, com uma capacidade de recuperação dos países do centro e leste da Europa mais elevada, e isso teve um efeito de rubos de ser os elementos de resiliência da economia portuguesa. Significa que nós podemos hoje apresentar uma perspectiva de crescimento económico, uma economia que crescerá mais em 2023. E este crescimento mais elevado em 2023 resulta de uma subida muito significativa, aliás, de uma inversão dos papéis relativamente à dinâmica das exportações e das importações. O grande motor que temos desta alteração e deste maior crescimento da economia portuguesa é uma dimensão profundamente benigna de maior dinamismo do nosso setor exportador e maior capacidade de fazer face, de fazer valer o saldo líquido da nossa balança externa. É isto fundamentalmente que explica. O consumo privado a manter-se com crescimentos bastante inferiores àqueles que tivemos ao ano de 2022, o que se explica pelo aumento das taxas de juros e da inflação, já lá irei, o investimento a manter-se em níveis praticamente semelhantes àqueles que tínhamos antecipado, mas uma alteração no crescimento do PIB de 1,3% para 1,8%. Isto leva-nos a uma adaptação das nossas metas orçamentais e da dívida pública, que apontam agora para um saldo orçamental de 0,4% no ano de 2023. Isto é, nós projetamos uma estabilização do déficit orçamental entre 2022 e 2023. Tomamos esta opção, dado o melhor desempenho que tivemos em 2022, dado a melhor perspectiva relativamente ao andamento da economia em 2023, o que faremos é não intensificar os esforços de consolidação orçamental nesta altura, manteremos o déficit orçamental, dando assim um sinal claro do equilíbrio que procuramos atingir, isto é, melhor serviço às famílias, às empresas, mas também numa política de rigor das contas públicas. Estes dados permitem-nos melhorar a trajetória relativamente à dívida pública, que antecipávamos que em 2023 se situasse em 110,8% do produto e que antecipamos agora que se venha a situar em 107,5% do produto. Em síntese, mais exportações, mais produto, mais PIB, o mesmo déficit orçamental, menos dívida pública.